E aí meus brothers, e aí galera, galera tô aqui trazendo o vídeo né Teve uma mini atualização aí no jogo, não sei ao certo o que entrou Sei que eles colocaram aqui um novo evento de recarga Que na minha opinião é um evento muito apaio viu galera Esse evento aqui, a galera mandou mal viu E uma das coisas também galera, que tá disponível já pra vocês coletar galera É o pacote bola na rede 6 Olá sobrevivente, aqui está o seu pacote bola na rede 6 de evento grafitando, obrigado São duas caixas, eu pensei que só estaria disponível uma Mas eles colocaram duas caixas disponíveis Então corre lá galera, pra pegar suas caixas E é isso aí galera, deixa eu ver aqui Deixa eu ver, nada demais Deixa eu, eu vou logo abrir aqui as caixas aqui né Pra poder o vídeo ficar legal aí Coletando as caixas Vamos lá Vamos ver o que a gente ganha aqui de bom né Bom, as coisas, as roupas que tem aqui são Aquela camisa do Brasil Tomara que eu não ganhe calção velho, de novo né De novo não Acho que eu acredito, eu não lembro se eu tenho ganhado calção É essa que eu não ganhei não Vamos lá Vou abrir um É, calção galera Calção, calção Vamos abrir a outra Uma camisa vermelha Boa Ah garoto A camisa do furacão do caribe Pois é galera, ganhei aí Agora tem mais uma pra coleção né Eu queria que tivesse uma daquelas lá da primeira né Eu acho que é da A As camisas da A são mais top As camisas dessa caixa aqui Elas são mais simplesinha Mas eu deixei de ser top né Então galera, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Tamo junto é nóis Falou Tchau 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 Tchau